Campeonato Mineiro. Agora, João Vítor Cirilo, você que é novo, quando voltava da aula, assistiu muito Bob Esponja, aquele desenho do Bob Calça Quadrada. Eu gostava pra caramba, confesso, gostava bastante. Legal demais. Por que que eu tô falando isso? Por quê? O Bob Esponja é o grande amigo do Patrick, que é uma estrela do mar. E o Atlético utilizou isso pra fazer uma brincadeira para anunciar a contratação do Patrick. Então, quem não conhece de desenho animado, uma estrelinha do mar é o Patrick, contratado pelo Galo. A gente dizia ontem na turma do Bate Bola que poderia acontecer este acerto, já que o São Paulo tinha resolvido as pendências financeiras com o Internacional. E, de fato, aconteceu ontem à noite, o Atlético confirmando a contratação do Patrick Bezerra do Nascimento. Trinta anos, ele é do Rio de Janeiro, contratado junto ao São Paulo, ele que tem passagens por equipes importantes do futebol brasileiro. A se destacar, Goiás Esporte Inter e São Paulo teve também uma passagem pelo futebol turco. O Patrick hoje vai participar de coletiva de imprensa às seis e meia da noite na cidade do Galo. Mas, Cirilo, ele chegou e falou com a turma da Galo TV. Então, o torcedor ficou naquela expectativa, treinou aí cerca de dez dias na cidade do Galo. Ia anunciar, não ia anunciar e o Patrick agora está confirmado como jogador do Galo. E a gente traz o que de mais importante ele disse em entrevista à Galo TV. Primeiramente, sobre a expectativa, esse acerto com o Atlético, uma nova camisa, um clube gigante na sua carreira. Patrick? Ah, muito feliz, né? Motivado. Um novo desafio. Eu venho com a fome de conquistar os objetivos do clube na temporada. Então, tenho um elenco muito qualificado, né? Um plantel que trabalha muito bem. Então, chego feliz, motivado e com a expectativa melhor possível. O que te fez escolher o Galo, Patrick? Eu acho que por conhecer a comissão técnica, a diretoria, o Caetano, me fizeram o convite, me apresentaram o projeto. Eu acho que isso foi um divisor de águas que pesou nessa minha decisão. O que você acha do elenco atleticano? Já trabalhou com alguns, inclusive, né? Sim, pô, é um elenco muito qualificado, né? Sem palavras. Recentemente, aí, foi campeão. Então, é um elenco de muita qualidade e espero chegar pra somar e ajudar os companheiros que aqui já estão. Você falou, né? Já trabalhou com alguns membros da comissão técnica. Como é que vai ser reeditar essa parceria com o Kudê? Espero que seja a melhor possível, né? Fizemos uma boa parceria no Internacional. Tanto é que esse carinho continuou um pelo outro, né? Espero pôr em prática aqui também e que a gente possa trazer muitas alegrias ao Galo. Você já enfrentou o Atlético algumas vezes na sua carreira. Já jogou contra a massa atleticana. Como é que foi ter a torcida contra e agora você vai ter a favor? Acho que é melhor ter a favor, né? Porque contra é complicado. A pressão, o jeito que eles torcem, incentiva a equipe o tempo inteiro. Acho que agora vai ser uma honra sentir esse prazer, essa força, essa energia positiva de perto. Você tá chegando agora, ainda não deu tempo de conhecer tudo. Mas a sua impressão inicial aqui sobre a cidade do Galo, sobre o CT? A estrutura tá de parabéns, né? É um dos poucos CTs do Brasil com essa estrutura. Já conheci um pouco ali em cima. Acho que dá pra ver já que te recebe de braços abertos, né? Tem bastante qualidade pra te receber, pra trabalhar, pra você fazer o seu dia a dia tranquilo. Então acho que isso é muito importante hoje na vida do profissional, né? Então acho que a estrutura é impecável e só tem a parabenizar e agora, se Deus quiser, usufruir. Não tem como não falar com os novos reforços e até com os jogadores que estão aqui também, Patrick. Sobre a expectativa da Arena MRV, né? Um ano de inauguração de estádio. O que você projeta aí de jogar na nova casa do Galo? Acho que a expectativa é muito grande, né? Isso também foi um dos fatores que pesou, né? A estreia de um estádio, de uma casa nova. E se esse ano a gente conseguir conquistar os objetivos dentro dessa nova arena, dentro dessa casa, acho que vai ficar marcado na história. Então eu gostaria muito de participar desse momento. Então que seja um ano maravilhoso pra gente. Tá aí, que seja um ano maravilhoso, o Patrick, o Pantera Negra, pedido do Eduardo Cudê, vai jogar, né? Mais uma vez, sob o comando do treinador argentino. Também com o Bruno Fux, também com o Edenilson. Então é essa turma que já passou pelo Internacional. O detalhe do Patrick, vai vestir a camisa 49, camisa que foi do Ronaldinho Gaúcho. O Atlético até brincou nas redes sociais, 4 mais 9, 13. 13 é galo, então é 49 a camisa do Patrick. O homem chegou, Cirilo. Só falta sair no bid da CBF para ganhar condição de jogo. Não sei se para o duelo de amanhã o Patrick terá condição, acredito que não. Mas só falta confirmar no bid pra ganhar condição de jogo. Ô, Léo, baita nome, baita contratação, enfim, oficializada. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Enfim, né? Quem sabe o Patrick ainda possa ser relacionado para a estreia. Pelo menos para participar desse primeiro momento do galo no Campeonato Mineiro. Não sei se ele vinha treinando, né? Se o Cudeja estava colocando em campo, montando o time com ele. Mas é uma grande contratação do Atlético para esse ano. E é uma ótima oportunidade para o Patrick para selar realmente um carimbo de grande jogador. Patrick teve um grande momento no Internacional. Patrick teve um bom início no São Paulo. Que ele tenha um excelente momento no Atlético. O treinador, ele conhece. O outro cara de meio de campo, ele conhece. A torcida vai adorar, porque ele é muito raçudo. Então, é um casamento que tem tudo para dar certo. Depende muito mais dele. Jogar bola e foco, isso a gente sabe que se ele tiver bola, ele tem. Tem a luta e tem a técnica, né? Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Cirilo. Exato. Ontem eu falava até, destacava a questão do Pavon, né? O Pavon é um jogador que tem meio estilo que o torcedor atleticano gosta. O Patrick é outro, tá? E eu acho que o Patrick, ele vai poder dar ao time do Atlético uma intensidade que em vários momentos do ano passado ela foi perdida. O Patrick é um cara forte, vai para cima. E não é só isso. É um cara de técnica, é um cara que dá muitas assistências, é um cara que cria ali pela esquerda quase como um ponteiro. Então, eu acho que ele vai acrescentar demais a esse time do Atlético. E o Léo falava aí da questão do, treinando com o Cudê, né? É uma pena o Cudê não ter o Zaratio, né? Nesse início de temporada. Porque senão ele poderia ter ali o trio de meio de campo e é o setor mais importante de um time, né? Com Edenilson, Zaratio e Patrick. Isso é muito importante. Esse conhecimento de jogadores do time titular sobre o treinador para esse início de trabalho. Sabe quem vai adorar o Patrick, além da Tussido Galo que a gente está falando? Eu sei. Quem? O Sete. Não, o Hulk. Então. Ó, o Hulk me pegou. Não, senhor. O Rubens. Ah. Porque o Patrick, todo o lateral esquerdo adora. Porque é o meio ali pelo lado esquerdo, mas ele faz o lateral jogar. E outra, ele ajuda muito na marcação. Ele dá muito combate. Muitas vezes o lateral tem aquele meio, aquele pontinho, aquele olha lá e fala assim. Ih, tá só naquele léssico, léssico, não marca ninguém, estoura tudo aqui. Não. O Rubens, que deve começar sendo o lateral do Atlético, vai ter uma grande companhia. Porque o Patrick é muito participativo. Simões, pare de me induzir ao erro. O Hulk vai receber.